Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com Lego Marvel Avengers, Lego Marvel Vingadores, como você quiser chamar, tá certo? E a gente está aqui no Aeroporto da S.H.I.E.L.D., continuando a história do primeiro Vingadores, olha o cetro do Loki aqui, já está aqui, mas não dá para quebrar, obviamente. Bom, a gente tem que fazer uns negócios ali, né? Ah, tem um negócio para indicar. O porta-aventos da S.H.I.E.L.D. é gigantesco. Como ele era no primeiro Lego Avengers, ele era uma das coisas maiores paradas que tinha e tal. Ué, ah, eu acho que eu tenho que apertar aqui, né? Eu tenho que habilitar cinco negócios ali. Cara, eu estou apertando bola aqui, meu Deus. Ah, tá. Vamos lá. Por um minuto eu achei que tínhamos tropeçado num monte de armas supersecretas da Hydra ou algo parecido. Tá, o primeiro já foi. Agora o segundo. Será que é o mesmo design? Eu quero ver essa cidade, o mundo aberto lá de Manhattan, que era maneirão no primeiro. É o Loki. Eu quero saber o que você fez ao agente Barton. Ah, eu gosto disso. Seu mundo é em jogo e você barganha por um só homem. Você é um monstro. Não, não. Você trouxe um monstro. Então, Ben. Vamos lá. Célula de detenção. Ué. Ah, o bagulho está indicando aqui. Loki. Ou Loki, como vocês querem chamar. Chama onde quiser, cara. Tanto faz, se é Loki, se é Loki. Pode falar de dois maneiros pra mim. Achei que a gente tinha encontrado o esconderijo secreto das figurinhas do Capitão América, do agente Coulson. Pô, esse agente Williams é um saco, hein. Desculpe, senhor. Eu também gosto. Tudo é brincadeira pra você? Vamos lá. Todo negócio da Shield, você pode ativar com a Shield e depois ativar com a agente da Hydra. E você vai ter que fazer depois, né, no modo livre e tal. Aeroporto aviões da Shield. É, mano. Bagulho doido. Bom. Eu não tenho ninguém com poderes elétricos aqui. Ou tenho? Ah, não. Não posso mudar, não. Então. Tá aqui. Aqui é pra fazer o quê? Porque eu não tô vendo nada. Quebrar tudo, né? Nada aqui. Ah, não. É pra cá. Tem mais um ali, beleza. Eu acho... Isso é uma coisa legal que foi adicionada. Eu não lembro qual o Legs começou. Acho que foi o Legs e os Anéis, mas eu não tenho certeza. De que você... Não é simplesmente vários slots de fase, né? Tipo, você tem um caminho até você chegar à próxima fase. Eu acho isso legal. Apesar de eu gostar do formato antigo também. Mas eu acho que assim é melhor. Por que alguém estaria estocando isso aqui? Bom, provavelmente eu só vou achar o que eu tô procurando na última, né? Faltam duas. Vamos lá. Capitão América fica bem melhor que o capacete. Sala de controle. Como é que tem um bagulho de mil aqui? Eu pego, né? De graça, assim. Ó o Nick. Nick Fury. Não, pode vir aqui não. Será que é aqui em cima? Capitão América pode mexer nisso? Não. O que que é? Ah, tá. Deve estar aí indicando que é com... Né, a personagem de força. Tá, mas cadê o... A indicação do próximo. Não, tá ali, ó. Ah, é aqui sim. Não, só que eu passei e não apareceu nada. Caraca. Ah, tá aqui, ó. Cadê? Ó, tô vendo... Tem um negócio aqui, né? Ah, vou ter que montar. Beleza. Ok. Se a shield está escondendo algo, tenho 100% de certeza de que o que quer que seja está aqui dentro. Talvez. Não, não há nada com o que se preocupar aqui. Pô, as caixas não tem nada. A última caixa para achar o quê? Melhor eu censurar aqui. Não vou dizer o que eu estou pensando não, porque, né... Essa série do Lego Marvel, uma série de família, entendeu? Uma série... Né, uma coisa... Né, vocês sabem como é que eu sou um pouco escrachado. Mas no Lego Marvel, uma coisa de família, entendeu? Uma coisa aqui mais light. Não tem por que a gente ficar... Né, entenderam, né? Quebri aqui. Outra caixa. Eu estava errado. O mundo não mudou nada. O que é isso? Míssel? Tá, o que seria isso que eu peguei aqui que eu não sei? Tá, eu devo ter que ir lá no Nick Fury. Ou no Tony Stark, sei lá. Eu não sei que ia ter isso. Sei que o... Pô, uma coisa que eu não estou gostando é que, assim... Antigamente, quando você ia correndo com eles... Chegava uma hora que eles davam um pique e corriam rápido pra caramba. Isso é bom, né? Pra se movimentar nos lugares meio grandes. Sela é impressionante, hein? Quer dizer, sei que não é provável que o Banner vá se transformar em Hulk no pior momento da nossa missão, mas todo cuidado é pouco. Em todo caso, a cela acabou sendo útil pra manter um certo deus das travessuras fora do caminho. Agora podemos nos concentrar em encontrar o Tesseract sem maiores distrações. O que está fazendo, Sr. Stark? Você devia estar localizando o Tesseract. E estamos. O modelo está fechado. Estamos procurando a assinatura. É, espera seu cubo de volta. O que é a fase 2? A fase 2 é a Shield usando o cubo pra fazer armas. Você sabia disso? Quer pensar em se retirar deste ambiente, doutor? Loki está manipulando você. Eu gostaria de saber por que a Shield está usando o Tesseract para fabricar armas de destruição em massa. Transporte 6650 Bravo. Informe os códigos de confirmação. Qual o seu custo? Câmbio. Mercenários para realizar o plano maligno. Câmbio. O Capitão América está na lista de ameaças? Todos estamos. Vocês são ingênuos e assim... Vocês são dois significantes. A Shield monitora ameaças em potencial. Um homem grande numa armadura. Tirando isso, você é o quê? Um gênio, bilionário, filó... Trata seus guerreiros com tanta desconfiança. Então, fomos nós que fomos para o seu planeta e destruímos coisas. Você precisa se afastar. Desculpe, pessoal. Vocês acabaram não vendo o meu truque. Bruce, você tem que lutar contra isso. É, rapaz. Hulk ficou doido. Muito, muito maneiro a cena dele virando o Hulk, galera. Muito irado, tipo, o motivo pelo qual ele virou o Hulk, né? Começou a bater aqui, até ele começou a ficar puto. Vamos lá. Tem que quebrar tudo, né? Que sabe como é que é. Eita, ele está vindo. Ele está vindo embrasado. Eita! Nossa, que bagulho doido, hein? Quebra tudo. Quebra o avisado do Capitão América aqui, não tenho. Como é, Hulk? Segura a marimba aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais, ó. Quase que eu perco essas moedinhas. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Eita, tem um monte... Ah, não, 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 não. Ah, cara. Difícil, hein? O Hulk vem embrasado. Quebrar tudo primeiro. Eu preciso da... A Viúva Negra tem a habilidade de ver coisa invisível, então tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Próximo. Esse pose é bem chatinho, né, cara? Acho que não precisava ter esse pose ou não, te falar a verdade. Opa, mini kit. Opa. Ah! Bom, querendo um buraco, mas eu peguei um dinheirão ali, né, então... Quebra tudo. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Corre, 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 corre. Corre, corre. Ah, droga. Ué? Eu voltei? Mas eu não morri. Agora eu morri. Ai, tá, cara. Bom, pelo menos eu já peguei o negócio ali, né? O Hulk tá muito embrasado, cara. Corre, 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 Viúva. Nós não somos seus inimigos, Banner. Tente pensar. Vamos lá, vamos lá, Thor. Vamos lá, Thor. Vamos lá, Thor. Essa luta aí é complicada, né? É uma luta que ninguém vai ganhar. É uma luta dessa, né? Vai, cacete. Tô batendo a beça aqui. Agora bola. Eu tô com Thor, né? Ah. Vai. Evacuação completa no hangar inferior. Era pra ser engraçado. Era pra ser engraçado? O Hulk. Invasão de perímetro. Inimigos em uniformes da Shield. Identificações em cada junção. E ainda vai melhorar. E você vai ficar bem? Vamos lá. E cacete, o que é isso? Ah, um bagulho de sonar. Calma. Pegar dinheiro primeiro. Ah, o Hawkeye tá lá. Dinheiro. Segura aí, Hawkeye. Eu vou demorar pra chegar aí primeiro. Tem que pegar... Tem muita pedrinha pra pegar ainda. Ó, o Nick Fury fica invisível. A Mary Hill faz o quê? Nada. Tá, então eu não posso quebrar isso aqui. Tá. Precisa de coisa pra quebrar aqui. Vamos lá. Opa. Inimigo, gostei. Beleza. X4. Vamos lá. Tudo vezes 3, tudo vezes 2. Eu acho que o único jeito da gente conseguir agora fazer, tipo, completar esse negócio com mais facilidade é pegando essas coisas. Porque tá muito difícil completar a barrinha. Eles tão dificultando. O que é isso? Foi uma flecha de fedor, é isso? Caraca. Nossa, gás. Ih, a Mary Hill tá morrendo. Dá pra quebrar isso aqui? Vamos vir embaixo. Vamos lá. Quebrando tudo. Vamos lá. Milzão aqui. Marinhozão aqui. Marinho pulou duas vezes. Isso aqui é o quê? Ah. Fiz combo junto com o Nick Fury Já vezes 4 ali Vezes 4 eu gosto, hein Ó, vezes 4, pega aqui, 4 mil Vezes 3 Tô gostando, vezes 2 Ó, enchi bastante a barra até, né Porque com a Natasha Eu não consegui encher foi nada Tem milzão aqui, ah, miserável Podia ter milzão aqui, né Não Tentaram me enganar, ah, pega isso aqui Não, peguei pouco Tá bom, Maria Caraca Eita Ficar aqui perto do Hawkeye Não é boa ideia não, porque ele tá que nem o do espiruleta Tá embrasado Quebrar aqui tudo, vamos lá Mais bagulho de mil aqui Gostei Porque isso aqui é o que, uma plataforma pra quê? Não sei Quero saber como é que, tipo, a gente vai Seguir a cronologia disso aqui Ou será que a história do Capitão América já foi E a gente não vai voltar mais o Capitão América 1 Ó, os caras tão viajando aí, não tão vindo atrás da gente não Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Vamos lá Pega aqui milzão Caraca, o Gavião Arqueiro é muito chato, cara Vou destruir tudo aqui, né Que era o objetivo Ali em cima ainda tem mais pra destruir, ainda tem um negócio azul ali que eu vi Dá pra entrar aqui? Não Opa, mas tinha milzão Ok, ok Bom, espero que tenha mais uma área depois disso aqui Porque se não tiver Mata ele, Maria Beleza Qualquer multiplicador tá bom Tá fedendo aqui, vamos lá Oitenta e sete mil Tá fedendo, tá fedendo Tá bom, tá bom, já deu, vambora Vamo lá, Hawkeye Toma Pimba Vamo lá, onde é que você vai meter aqui? Ih, é lá, vamo pra esses sete malandros Cadê? Beleza Vamo lá Vamo lá Eta Toma Ih, é lá Ah, não mirou Caramba, por que que não tá Aí, a Maria Rio morre e eu morro junto? É, 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 é sacanagem isso Nossa, agora eu vi nove malandros Você precisa se afastar Toma Eu acho que eu não posso dar dano nele A não ser a hora que ele Ele pega a banana, tá ligado? Acho que é por isso Que não tá mirando Toma Atirou pro alto Eita Eu tenho que subir com ela ali Ah, tem que montar um negócio ali Vamo lá Tem que subir com a Maria Rio Porque ela é mulher E as mulheres tem habilidades acrobáticas Nesse jogo Vamo lá Bora, Maria Tá, apagou aqui Daí Montar alguma coisa aqui, ó Vamo lá, Nick Bate aí Que eu tô com certo O bagulho aqui Beleza, vamo lá Tá, o que eu tenho que fazer? Ah, tá É um jogo da memória Tá, ó Muito bom Vamo lá Ativar aqui a shield Puxa aí Ué, por que que não tá puxando? Ah, eu acho que eu tenho que ativar os dois Eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado Exatamente Entendi Tem que ser com o Nick Porque, né Ele fica invisível Caralho, tô apertando bola aqui Que nem maluco Vamo lá Montando Vamo lá Vamo lá Jogo da memória de novo É aqui, né Abre aqui, meu Deus Muito bom Ativou o código Muito bom Vamo embora Eita Pegando fogo, bicho Vamo lá Nick puxa daqui Maria puxa de lá Muito bem E o Barton tá bolado Ele embaixo tem um troço pra feiticeiro de escarote mexer Não é o caso agora Vista ao traje Motor 3 Encontro você lá Escolta a meia zero Avance para o Shibone E atire nos inimigos Não chegue muito perto Stanley ao seu dispor Stanley ao seu dispor Como é que eu me meto nessas situações malucas? Pare com essa maluquice Como é que eu vou salvar a Estelian nessa situação? Me dá o Iron Man que isso é um trabalho para ele, tá? Espera aí, me dá o Capitão então, só para eu quebrar as coisas. Não, lutando, o mais gracioso, né, digamos assim, é o Capitão América, né, que ele é todo cheio das coisas e tal. As fases estão bem grandes, isso é bem legal. Ah, cara, a LEGO é uma das poucas franquias que é anuais e que, tipo, lança mais de uma por ano e consegue manter a qualidade dos seus jogos, cara. Isso é realmente impressionante e eu fico muito feliz, né. Óbvio que são jogos mais simples, mas eles sempre fazem com muito carinho, muito cuidado, é muito legal isso. O voo do Iron Man tá esquisitão. Eu morri de quê, meu Deus? Bom, vou mirar ali, ó, toma. Preciso do visão para fazer alguma coisa aí, que eu não entendi bem o que que é. Bom, ali em cima tem coisa para pegar. Ó. Preciso do visão para atravessar aquilo ali, não dá então, né, tá. Dá para quebrar, claro. Ah, tem que montar um negócio aqui. Ó, tá, já resolveu aqui, tá bom. Vamos queimar aqui em cima. Beleza, e o que que tem aqui dentro? Matei o Capitão América. Ai, não! Se eu tenho controle mental, não tenho. Vamos lá, estamos pegando bastante coisa. Joguinho com super força, não... Ah, esse gás, tem um gás nocivo aqui. Vamos ver o Capitão América aqui, para a gente apagar o fogo. Beleza, vamos montar a alavanca. Tem certeza? Vamos ver, né? Como é ser um gênio? Vamos lá, calma aí, vem aqui fora. Vamos lá. Bora, eu aumento todos os seus poderes. Mira ali, atira, toma. Montar aqui um negócio. Vamos lá. Tá abrindo aqui. O que que tá fazendo? O elevador, sei lá. É um caminho, mais ou menos, que a gente vai fazer. O Capitão América já pode vir. Ah, sim, eu preciso do Capitão América agora, né? Então desce aí. Meu querido! Capitão América! Ué, não dá pra mirar aqui? Calma aí. Tá bom, né? Não quer que eu mire, não tem problema. Opa, tem um negócio de 10 mil aqui em cima que eu vi. Eu te peguei, hein? Eita! Ó, o Hulk ali detonando o Stan Lee. Ó, tá o caos aqui. Oh, yeah! Verdadeiro vingador. Pô, queria que o Stan Lee falasse excel, senhor, cara. Ele não falou, dislike. Vamos lá. Pô, tudo eu tenho que fazer coisa pro Capitão América subir. Eu não consigo fazer nada sozinho. Vamos lá. Toma. Toma. Dá pra subir ali? Montar um treco aqui, tá. Sai. Nossa. Que botadão, hein? Não é pra se pendurar nisso aí, não? Ah, é. Beleza. Não vai funcionar com alguma forma de eletricidade. Bem, você não está errado. Tá funcionando, hein? Abriu ali. Iron Man, é contigo. Certo, os relés estão intactos. Qual é o próximo passo? Vou ter que entrar lá e empurrar. Estarque, estamos perdendo altitude. É, eu percebi. Você nunca vai parar de cair nessa. Natasha? Os humanos acham que somos imortais. Vamos testar isso? Por favor, se afaste. Gosta disso? Nem eu sei o que isso faz. Quero descobrir. Não! Uh-oh. Uh-oh. Bom galera, mais uma fase completada Cabo no porta-aviões, jogo livre Vamos ver quem que a gente liberou aqui Meu dinheirinho Consegui fazer no 100% Excelsior Ó, a gente coça com aquela arma boladona Capitão América sem capacete Só? Beleza Continuar a história, vamos ver o que vai rolar agora Você vai perder Você não tem convicção Eu não acho que sou Então é isso que isso faz O agente Coulson foi abatido Acho que ele não chegou a pedir pra você autografar Havia uma ideia E o Stark sabe disso Chamada Iniciativa Vingadores A ideia era reunir um grupo de pessoas notáveis Pra ver se podiam se tornar algo mais O Phil Coulson morreu ainda acreditando nessa ideia E em heróis Não vou receber ordens do Phil Coulson É uma diva completa Ele quer flores, quer desfiles Ele quer um monumento com seu nome gravado Quebra! Bom galera Vou finalizar por aqui No próximo episódio a gente vai continuando a história Muito obrigado galera Clica no gostei Adicione um vídeo favorito se você gostou Até a próxima com mais um jogo e mais um vídeo Valeu